Hora de ver os 5 gols mais bonitos da Série A. Investiu no lançamento, posição legal, matou no peito o André, cara, quero pro comentar, vai pintar o golaço. Gol! Gol do Atlético André Golaço! Lançamento pro Fred nas costas do Renato, o Fred dominou, bateu bonito! Gol! É do Fluminense! Fred! Fred! Tocou na frente, agora sim, o Oswaldo vai pra cima, tenta a fita, olha o gol, olha o gol, tocou! Gol! É do geral Oswaldo! Souza, bom lance pro Bahia, Souza limpou, bateu em cima do Bruno Rodrigo, na volta! Dá! Barrete! Gol! E é do Bahia! Souza! Olha a sobra de bola pro Alex, hein? Sem marcação. Liedson mais na frente, Alex, pode até bater, pé esquerdo, foi pra grande área, depois da fita, lançou Liedson! Gol do Corinthians!